Mas não acabou não, né? Não! A gente agora vai conhecer a Jamaica, uma ilha linda que fica no Caribe, entre a América do Norte e a América do Sul. É a Jamaica! É, Xuxa! A Jamaica é um país incrível! A Jamaica fica bem pertinho da linha do Equador.